Oi pessoal, nós estamos no circuito Red Bull Ring, aqui em Spielberg, na Áustria, no final dos Alpes austríocos, região da Styria, vamos falar com o Sérgio Sette Câmara, que vai falar para a gente da sexta etapa do campeonato da Fórmula 2, você sabe, uma no sábado, outra no domingo. O Sérgio é o quarto colocado no campeonato, ele tem 80 pontos, o inglês Jack Aitken está em terceiro com 85, depois na segunda colocação, o companheiro do Sérgio na equipe francesa Dance, o Nicolas Latifi com 109, e o líder da competição desde o último fim de semana, lá em Paul Ricard, na França, é o holandês Nick de Vries, com 121 pontos, piloto da equipe Arte Grand Prix. Sérgio, fale por favor da expectativa nestas duas corridas aqui na Áustria. Obrigado, como sempre, não tenho muita expectativa, vamos chegar no free practice, ver onde está o carro, qual que é o ritmo, e dar o meu máximo como sempre. Bom, o Sérgio, ele anda muito bem aqui no circuito austríaco, que é uma pista essencialmente de acelera e breka, tem poucas curvas, são 10 curvas apenas em 4.321 metros, e quase nenhuma curva rápida. O que você pensa dessa característica da pista, isso associado à sua maneira de pilotar, Sérgio? Sim, eu não sei como é que é outras categorias, mas na Fórmula 2, na verdade, a Áustria é o circuito de mais alta velocidade do campeonato, é o circuito onde a gente tem mais curvas de alta, até mais que Silveston. É um circuito onde você precisa de muito ritmo e não pode errar, porque se você erra numa curva de qualifier, você dificilmente vai conseguir recuperar depois. Mas é um circuito onde, mesmo com poucas curvas e ser um circuito pequeno, a gente viu diferenças muito grandes entre a pole e os outros pilotos em outros anos, ou seja, que essas poucas curvas, às vezes, são curvas onde você consegue fazer muito tempo. E essas são algumas das características da Áustria. O Sérgio volta a falar com a gente através dos vídeos no domingo, depois da segunda curva do fim de semana, mas, enquanto isso, no site da iuse, iuse.com.br, você tem os textos que a gente produz a respeito da classificação e das duas curvas também. Fico com o convite para assistir o vídeo no domingo e também para acompanhar os textos através do site da iuse. Um abraço, pessoal. Um abraço.